E você, não fecha o vídeo não? Deixa eu explicar o minigame. É o seguinte, durante esta semana, você vai ter que dublar este vídeo, falando sobre a maldição do porém. Você também pode usar o áudio original para manter a autenticidade. Ponei maldito, ponei maldito, lalalalalala. Ponei maldito, ponei maldito. Lalalalalala.